O Wade Wilson é um sujeito norte-americano que, ao que tudo indica, será condenado à pena de morte por ter sido culpado pela morte de duas mulheres ocorridas no ano de 2019. E depois que algumas imagens começaram a circular na mídia, pessoas falando sobre o caso dele, pessoas falando sobre o que ele teria cometido, me chamou mais atenção e trouxe à tona aqui uma discussão sobre a chamada, até anotei aqui para não esquecer, porque confesso que nunca tinha lido nada sobre isso, a chamada hibristofilia, que é uma parafilia. Então seria a parafilia, o desejo sexual, a predileção sexual, que leva a pessoa a sentir mais atração por criminosos, como se de alguma forma o medo, a adrenalina, aquelas fortes emoções causadas por estar em contato com alguém assim, despertasse desejo sexual nas pessoas. E quando começaram a surgir imagens do Wade Wilson durante o julgamento, durante a condenação e tudo, começaram a surgir na internet muitas mulheres, ou pelo menos algumas, evidentemente eu não vou expor a identidade nenhuma aqui, mas em redes sociais você encontra comentários assim, não apenas elogios sobre a aparência dele, mas algumas descrevendo coisas que gostariam que ele fizesse com elas, enfim, uma série de questões aí. E esse caso trouxe à tona essa discussão sobre a suposta hibristofilia. Para vocês verem, eu precisei anotar aqui, porque durante a faculdade eu nunca estudei sobre isso, não lembro de ter lido nada sobre isso, pesquisei, antes de começar a gravar esse vídeo, pesquisei tanto na base de dados Cielo, que é uma base de dados que tem muitos artigos em português, e também artigos aqui da América Latina, não encontrei nada falando sobre isso, pesquisei em português, pesquisei em espanhol, e pesquisei na base de dados PubMed, que daí é mais abrangente, tem mais artigos, pega mais revistas científicas, também botei ali a terminologia em inglês, e não encontrei absolutamente nenhum artigo científico, dentro da pesquisa que eu fiz, nenhum artigo citando essa parafilia. Então, assim, eu não tenho o embasamento científico para falar sobre esse transtorno do ponto de vista clínico, porque, como eu falei para vocês, não encontrei nada, e não havia estudado nada sobre isso. Mas eu fiz essa provocação aqui no título, correlacionando, então, esse caso com uma das teorias desse público auto-intitulado Red Pill, que falam sobre o comportamento masculino versus o comportamento feminino. Uma das teorias que eles apresentam é que a mulher sente uma atração genuína por um perfil específico de cara, só que não é o perfil que a mulher escolhe para casar depois, ou que a mulher escolhe para conviver com ela. E aí eles descrevem, assim, dentro de algumas teorias, como se a mulher quisesse ter toda a liberdade para sair com esses caras que representam uma ameaça para ela, que são os caras que causam fortes emoções, são os caras mais manipuladores, mais malandros, mais descolados, enfim, como, por exemplo, esse Wade Wilson. Só que elas sabem que não seria racional se envolver com esses caras. Então elas, dentro da teoria Red Pill, mais uma vez, deixando bem claro, eles defendem que as mulheres, elas, mesmo sabendo que esses caras não são boa companhia para elas, elas querem se dar o direito de ter várias experiências com esses caras, muitas vezes por anos, sem assumir a responsabilidade disso. Se algo acontecer contra elas, elas se colocariam como total vítimas. e depois de passar anos saindo com vários desses caras, elas querem encontrar um sujeito que seja bem-sucedido, que tenha pouca experiência sexual, que seja dócil, que seja amoroso, que não julgue o passado dela e que esteja à disposição para prover, para gerar proteção e que elas aceitam como, como é o próprio termo que eles usam, um suposto prêmio de consolação. Quer dizer, ok, esse cara não me gera tanto prazer, não me gera tanta atração, mas pelo menos é um cara submisso, é um cara que não representa ameaça, é um cara que não tem autoestima o suficiente para procurar nada melhor, e é um cara que eu consigo manipular emocionalmente. Essa seria a teoria, então. Veja, como eu não encontrei nenhum artigo científico para falar sobre isso, até o momento, quero retomar esse tema aqui futuramente, mas como até o momento eu não encontrei nenhum artigo científico, eu não sei dizer qual é a prevalência dessa suposta parafilia. então, a hebristofilia. Agora, sendo uma parafilia e havendo pouco relato, não encontrando nenhum artigo científico aqui, eu, para mim, eu só posso pensar que é algo raro, certo? Que é uma exceção. Então, que a maioria das pessoas não possuem essa predileção. Algumas pessoas possuem, por isso existe o termo para descrever a parafilia, algumas pessoas sentem esse tipo de desejo, sentem esse tipo de atração e terão esse tipo de comportamento, mas a imensa maioria das mulheres, portanto, não vai ter essa atração, não vai ter esse desejo, ou não vai ter esse comportamento, essa atitude. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, o que acontece, como eu já falei em outro vídeo aqui no meu canal, é que esse público que divulga esse conteúdo intitulado Red Pill, eles pegam, muitas vezes, informações que são parcialmente verdadeiras, que descrevem um pouco da realidade, mas colocam numa perspectiva que causa uma distorção no fato. Eu falo aqui, inúmeras vezes, sobre esse impacto, sobre o quanto a forma de apresentar as informações e a forma de pensar sobre as informações pode nos induzir ao erro. Mesmo uma informação que ela esteja correta, dependendo do contexto, dependendo da forma que a gente avalia, ela nos leva a pensar que aquele fenômeno é mais comum do que de fato é. Então, assim, ao que tudo indica, essa teoria toda que o público Red Pill criou sobre esse comportamento feminino, pode ser até baseado em algo que existe, pode ser que haja algumas mulheres que sentem mais atração por esse tipo de homem mesmo, tanto que tem mulheres mandando mensagens aí sobre, fazendo comentários públicos, inclusive na internet, sobre esse sujeito, né? Tantos outros casos aí, nem compete eu trazer isso à tona aqui nesse vídeo com tantos detalhes, mas, como eu falo aqui sobre borderline, sobre narcisista, sobre uma série de características psicológicas, aparentemente isso não é a regra, isso é a exceção, mas é uma exceção que chama a atenção e a gente pode ficar pensando muito sobre isso ou lendo muito sobre isso e tendo uma visão um pouco deturpada sobre isso. Eu tenho um outro vídeo aqui, que eu vou deixar mencionado aqui no primeiro comentário, vai ficar aqui no card também, onde eu falo sobre por que esse conteúdo Red Pill, muitas vezes ele se aproxima da paranoia, justamente porque ele usa dessa distorção, desse excesso de informação que causa um excesso de disponibilidade, mas causa esse viés, causa essa deturpação. Certo? Eu queria saber de vocês, se vocês já ouviram falar sobre esse transtorno, o que vocês acham dessa teoria do público Red Pill, o que vocês pensam a respeito, e se vocês acham que é comum essa parafilia e essa hibristofilia, o que vocês acham de pessoas que sentem atração por esse perfil comportamental que flerta com a criminalidade. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.